A CIDADE NO BRASIL 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 Tinha um prato de um prazer? Eu acho que tô em uma princesa e não sei disso. Quando? Quando? Ok. Ok, eu vou pegar um prazer para aprender. Você vai ter muitos pratos. Agora, você vai fazer um prato. Homem. Você vai fazer um prato de um prato de alimentos. Quinto prato de um prato de pessoas prazer. O que é isso? Antes de terminar, vocês estão falando de manjari. Não tem problema. Vamos lá! Aqui o senhor está chegando. Paulo, por ele está chegando aqui? E é o senhor que se zabra lá. A sua casa está chegando. Agora, os gente se está conseguindo. Para você falar, o senhor? Isso vai ficar errado! Beleza! Até o mesmo mês! O senhor, quase que estou fazendo... Nesse... Onde você quer ir se Ficou? Onde você quer ir depois? Você está passando a se Ficou? Você está passando? Você está passando a se Ficou? Você está passando a se Ficou mais muito menos. É muito mais fácil você não tivesse. Sabe que se não faz? Eu não tenho nada, mas você não pode pegar aquela isso. Eu acho que estou aqui porque eu estou atendendo. Eu estou te Ficou. Eu estou atendendo antes. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Com a camada.